Pense numa geração mentirosa essa Pois é, né É pra mim a geração disparada Mais mentirosa que eu já vi na minha vida Que lixo Bom, vamos lá, né Olha isso aqui Gotha Knight pode ser lançado para Nintendo Switch Tá Você pode falar assim Nossa, você tá fazendo um escândalo por causa disso O jogo recentemente foi classificado para a plataforma da Nintendo Sabe por quê? Sabe por que eu fico mais puto com isso? É que esse jogo não foi lançado para o PS4 ou Xbox One Né Um jogo com gráficos muito pesados Muitas tecnologias E o cara explicou até que não poderia nem botar modo performance no Playstation 5 Porque isso ia exigir muito da máquina Que papapá Que não sei mais o quê Nada que não dava Que não sei mais o quê E etc Botou um monte de pensilhos E o jogo não tem para a geração antiga Só tem para a nova geração Porque a antiga geração não iria aguentar Mas um console que não tem nem um Teraflop Um Cara Um Cara Um pedaço de plástico de bosta Que é mais fraco Que qualquer celular de Sei lá Da mesma época praticamente Que não tem nem um Teraflop E o jogo ganhando classificação Para o Nintendo Switch Olha Vamos lá Vamos ver a matéria aqui Cara Que eu No final do ano passado Tivemos o lançamento de Gotham Knight O mais novo título da Warner Brothers Montreal Infelizmente o jogo acabou tendo uma recepção bem negativa Tanto pela crítica quanto pelos jogadores Agora o jogo parece estar Para chegar à nova plataforma Recentemente o órgão de classificação oficial de Singapura Registrou uma versão para Nintendo Switch Do jogo Gotham Knights Né Quando classificações como essa são realizadas Significa que um anúncio pode estar próximo de ser realizado Pode ter sido feita por um órgão oficial do governo É muito provável que seja real Caso a versão para Nintendo Switch Esteja realmente prestes a ser lançada Seria um desenrolar um tanto curioso Considerando que Gotham Knight acabou sendo cancelado Para PS4 e Xbox One Né Para que o estúdio pudesse entregar A melhor experiência possível da atual geração Será Que eles entregaram a melhor experiência Jogando a 30 FPS Um jogo com gráfico pior do que o Batman Knight de 2015 Hein Será Cara Cara Olha só Na boa Vai Tomar No meio do regô Que geração Ridícula Cara Que desenvolvedorazinhas mentirosas E safadas Cara Não dá Não dá Não dá Não dá Cara Não dá Para levar a sério O que desenvolvedores falam Cara O jogo Não é lançado para o Playstation 4 Mas vai ser lançado para o Nintendinho Switch O portátil Porco Imundo Desculpa Cara Os jogos podem ser incríveis da Nintendo Mas o portátil é uma merda Um pedaço de lixo Mas o jogo não rodaria no Playstation 4 Foi cancelado Um videogame com quase 2 Teraflops E um que é 0.7 Teraflops Vai rodar Ó Ó Ó E beleza hein Parabéns Mais uma mentira Dessa geração incrível Que a gente está tendo nos últimos anos Jogos com gráficos Espífios Ridículos Né Jogos com gráficos Normais Rodando a 30 FPS Jogos que você vê claramente Que rodaria Com sobras Na geração passada Os caras dando desculpa Que não Não tem como Não sei mais o que Rodando igual um lixo Nesses videogames Que são 5 vezes mais fortes Que os videogames Da geração passada Ah mas a culpa é do hardware Que é atrasado Como alguns falam Os entendedores De hardware Os caras que montaram O Playstation O barra Xbox Series X Né Os engenheiros De Twitter Ou de comentários Do Youtube Né Os caras que falam Não Você Você tem que entender Que o Playstation 5 Barra Xbox Series X Já são hardware Muito atrasados Cara se ele é atrasado O Switch é o que O Switch é o que Me explica Se o Playstation 5 Tem um hardware atrasado Eu quero saber O Nintendo Switch Tem um hardware de que Qual vai ser a desculpa Cara que patético Cara estou muito nervoso Estou muito nervoso Peço até desculpa Mas não dá Não dá pra segurar Como antigamente As coisas eram mais claras Como antigamente As coisas realmente Eram verdadeiras Quando os desenvolvedores Falavam assim Olha não tem como Realmente Você olhava e falava assim Realmente Não tem como Esse jogo rodar Numa plataforma X ou Y Não tinha como E quando as desenvolvedores Arriscavam a fazer um port Pra um hardware mais fraco Saiu um bagulho Completamente inchocável Porco Imundo Alguém já tentou Jogar os Mortal Kombat De Game Boy Pra vocês terem uma ideia Como a empresa Tentou ganhar dinheiro De todas as formas Cara Aquilo é Injogável Praticamente Injogável Falta Falta tantos De Sprite Sei lá De movimento Do boneco Parece que você Tá jogando a 5 frames O bagulho É horrível É horrível Muito ruim É muito ruim É muito ruim Hoje não Aí hoje Os caras falam assim Não Não tem como Fazer um port Pra geração passada Porque tem isso 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 Aí os caras Me fazem um port Pra um hardware É mais fraco Que o PS4 Xbox É muito curioso É muito curioso É curioso É simplesmente Ridículo Empresas Estão ficando Mentirosas Safadas Entendeu Pode ter Pode ser Que a Nintendo Tenha oferecido Um bom dinheiro Pra que o jogo Possa ser portado Pro aparelho Dela Entendeu Mas Sério isso Sério Ele vai rodar No Nintendo Switch Mas não roda No PS4 Alguém consegue Me convencer Do porquê Ou vai dizer Porque o Nintendo Switch É cartucho E o Xbox One E o Playstation 4 São HDs mecânicos Eles vão dar Essa desculpa Cara É simplesmente Bizarro É simplesmente Bizarro É inaceitável É inaceitável A gente tem que parar A gente tem que dizer Um chega Pra essas empresas E parar de aceitar Essas mentiras Desquaduras Deslavadas Entendeu Cara É É nojento Não tem outra palavra Pra dizer É simplesmente nojento Isso aqui Beira o absurdo E todo mundo acreditou Que o jogo Não rodaria No Playstation 4 No Xbox One Foi cancelado Porque tinha muitos problemas Porque tinha que fazer Isso aqui Tá igual Essa empresa Do Do Quantum Erro Acho que é o nome do jogo Quantum Erro Tivemos que cancelar A versão Do Playstation 4 Porque veja bem Teremos que fazer Uma versão Do Zero Aí lá no futuro Os caras vão lá E fazem uma porra De um port Pro Nintendo Switch Muito mais fraco Que o PS4 E qual vai ser A desculpa deles Entendeu O que eu tô falando Não dá mais pra acreditar Não dá A gente vê os jogos E literalmente A evolução A grande evolução Que você vê nos jogos Quando é bem Perceptível É Iluminação Em tempo real Nossa senhora Como se fosse Muito difícil Dos caras Botar uma iluminação Programada Direitinho Bonitinho Não dá pra fazer Entendeu Os caras tem tantas Tecnologias hoje Que eles querem usar tudo E eles mesmo Otimizar o jogo Eles não fazem Que é que deixe tudo Pra inteligência artificial Fazer Aí fica com essas coisas Não, não dá pra fazer De setra Mas vai portar o jogo Pra um aparelho Muito mais fraco Que o PS4 Quando eu digo Muito mais fraco Ele é muito mais fraco Switch é muito mais fraco Só você pegar todos os jogos Que rodam Nele E no PS4 Pra você ver Só você pegar The Witcher Doom 2016 O Dark Souls dele O remaster Do Nintendo Switch É a versão Do PS3 Cara Rodando Nem a versão Remaster Do PS4 Só pra vocês Terem uma ideia Do quão patético É O aparelho Caras Que Empresa Mentirosa Mentirosa O estúdio Da Warner Brothers Vocês são Um bando De mentirosos Safados Entendeu É isso que vocês são Bom Eu vou deixar o link Na descrição Comenta embaixo No vídeo aí Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Pra estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus Opa É nóis